Olá, a partir de agora você fica informado aqui no Repercussão da Semana sobre os principais fatos que foram notícias no Judiciário Capixaba. As primeiras mulheres que vão receber o botão do pânico compareceram ao Tribunal de Justiça para uma audiência. Elas assinaram um termo de responsabilidade que trata sobre o uso do dispositivo preventivo de segurança. As primeiras mulheres que vão receber o dispositivo de segurança preventiva conhecido popularmente como botão do pânico participaram de audiência para esclarecer dúvidas, cuidados e responsabilidades quanto ao uso do equipamento. Primeiramente, mantê-lo sempre junto ao corpo. Quando a vítima recebe o dispositivo, ela recebe também uma bolsa com um cinto e o ideal é que ela realmente mantenha o dispositivo dentro da bolsinha que é de fácil acesso, fácil acionamento do dispositivo e junto ao corpo. Ele, lógico, também não é a prova de quedas nem a prova d'água. Ela tem que realmente tomar alguns cuidados com a manutenção, fazendo a recarga da bateria, todos os dias, pelo menos durante duas horas. Essencialmente, são esses os cuidados que ela deve ter. A reunião, que inicialmente estava marcada para acontecer na 11ª Vara Criminal de Vitória, especializada em violência contra a mulher, que fica na casa do cidadão em Maruípe, foi transferida aqui para o Salão Nobre do Palácio da Justiça, porque o bairro Maruípe estava sem luz. O problema foi ocasionado por um acidente de trânsito que matou três pessoas e danificou a rede de energia elétrica. Todas as mulheres previamente intimadas para assinar o termo de compromisso quanto ao uso do botão do pânico, são vítimas de violência e possuem medida protetiva contra os agressores, pois, apesar das providências adotadas no âmbito da justiça, estão em risco contínuo. Essas mulheres foram selecionadas após aparecer da equipe técnica, de psicólogos, de assistentes sociais. Em todos os casos, o fato comum é que o agressor vem descumprindo de alguma forma as medidas protetivas impostas. E essa audiência hoje foi para explicar para essas pessoas, para essas vítimas, como funciona o botão do pânico, como elas devem manuseá-lo, como, na verdade, elas têm que trazer esse botão consigo a todo momento, todos os cuidados que devem ter, entendeu? Explicando para elas também que todas as cenas em relação ao conflito, quando acionado o botão do pânico, vão ser gravadas, né? E esse áudio depois vai servir como prova no processo. As mulheres beneficiadas com o botão do pânico ficarão no anonimato. Elas jamais poderão ser identificadas, porque os agressores não podem saber quem está com o botão do pânico. Mesmo com mudanças no regime de pagamento de precatórios, o Estado sinaliza que continuará efetuando repasse de verbas destinadas ao pagamento dos precatórios. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o regime especial de pagamento de precatórios. Diante dessa decisão, uma reunião no Palácio da Justiça trouxe o governo do Estado e dirigentes de sindicatos de servidores de várias categorias para discutirem com a Central de Precatórios do Poder Judiciário a situação no pagamento dos débitos capixabas. A boa notícia é que a Procuradoria-Geral do Estado sinalizou que o governo do Espírito Santo tem a intenção em manter o repasse no pagamento de precatórios. Mais um passo foi dado para a informatização da justiça no Estado. Um convênio foi firmado para viabilizar a inclusão dos débitos de custas processuais, agora em formato online. Convênio com acordo de cooperação técnica foi firmado entre o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a Corregedoria-Geral de Justiça e a Secretaria de Estado da Fazenda para agilizar os trâmites processuais através da disponibilização online dos débitos de custas processuais. É um convênio que visa facilitar o trabalho de Secretaria da Fazenda e Tribunal de Justiça na cobrança das custas judiciais. Os processos que hoje existem de cobrança são 15 mil processos por ano que deixam de ser feitos de forma manual e passam a ser feitos de forma eletrônica, garantindo um processo mais confiável, mais rápido e com menos custo. O convênio prevê também a realização de ações conjuntas para viabilizar informações dos débitos de custas processuais vencidas, além das demais receitas destinadas ao Fundo Especial do Poder Judiciário. Já estamos caminhando para a virtualização. Então isso será um passo extremamente importante para que essas ações tenham uma tramitação extremamente rápida e sem que haja ônus tanto para o Estado como para o Poder Judiciário. E isso nós estamos tentando implementar cada vez mais com os órgãos estaduais para que possamos não só economizar tempo, como e principalmente dinheiro. E no próximo bloco você acompanha as principais decisões da semana. E no próximo bloco você acompanha.